Hoje, a Bahia que a gente gosta. O nosso passeio continua aqui, pela Costa do Dendê. Veja suas principais atrações turísticas. E aqui na praia de Itaipu de fora, uma das formas de você se divertir é através do mergulho. E saiba por que Maraú é considerada a Polinésia baiana. Você aqui se sente parte da natureza. Hoje, a Bahia que a gente gosta. A Bahia que a gente gosta.